Música Olá, meus queridos leitores, favoritos, pessoas do mundo Vou gravar um Car Responde pra vocês Eu pedi pra deixar perguntas no Facebook e no Instagram E aí eu selecionei algumas pra responder Foram muitas perguntas, mas vamos lá Primeira pergunta Priscila Bonfim perguntou Car, você pensa em morar fora do país? Sim, onde? Beijo, Pri Eu penso em morar sim O Vader não gosta da ideia de morar fora do país, mas eu gosto Eu penso em morar talvez no Canadá Que é um país que tem muitas oportunidades Pra quem tá vindo de fora e quer trabalhar É um país que precisa muito de mão de obra Mas eu também penso em morar em Nova York Mas vamos ver se surgirão oportunidades Juliana Zanchetim Perguntou A vida de blogueira é difícil? Ai gente, muito difícil, tem que ir a muitos eventos Tomar muito champanhe Brincadeira, assim, tem muita gente que pensa que vida de blogueira é muito fácil Eu só sentar na cadeira e responder uns comentários Mas mano, a gente trabalha pra caramba Porque tipo assim, você senta pra gravar Aí muitas vezes dá pau E aí não é só gravar, você tem que editar Aí você tem que postar no YouTube Depois você tem que ler todos os comentários Você tem que responder Então tem muita coisa assim por trás dos planos que as pessoas não sabem Eu amo o meu trabalho, enfim Eu acho que ele é muito bom E que é o melhor emprego que eu já tive até hoje Mas também não é só maravilhas Tem muita dor de cabeça Várias vezes a gente vai dormir chorando E é isso aí Teens 1330 Que flodou a minha foto inteira Então, menina, você não precisa flodar tudo Eu vou ler a sua resposta Mesmo se eu postar uma vez só eu vou ler Tanto que eu não vou responder nenhuma das que você flodou Só essa daqui, ó Qual é o motivo de você morar sozinha? Eu sempre fui muito independente Sempre gostei muito de ser eu sozinha Gosto muito do meu espaço De ter paz na minha casa Então eu gosto de morar sozinha De ter as minhas coisas As minhas regras Meu jeito Sabe assim, tudo bem sistemático Gosto das coisas no meu lugar Então por isso que eu moro sozinha Aninha Parma perguntou Ká, qual jogo você mais gosta e recomenda? Beijo, Aninha Eu gosto muito de League of Legends Assim, é o jogo mais de virgem do universo Que por enquanto nós temos aqui Eu jogo todos os jogos que lançam Assim, eu lanço na Steam Geralmente eu compro os jogos Só que a maioria dos jogos A gente enjoa com uma semana, sabe? Ou com duas Ou então você zera e acabou E League of Legends Eu jogo assim, tem uns quatro anos Amanda Teodora Você usa salto? Cara, eu uso Mas não no dia a dia Porque eu acho que Eu não gosto de ficar andando assim Pra ver se tem pedras no caminho e tal Então eu prefiro andar sem salto Tipo assim, de sneaker, tênis Esses negociozinhos que é muito mais fácil Rodolfo Corradinho Que o funk representa na sua vida? Rodolfo, eu sei que essa pergunta zoada Mas eu vou responder, entendeu? Assim, no começo Eu não gostava de funk No começo Quando eu tinha 15 anos Eu achava funk a pior coisa do mundo Assim, ah, que música bosta Eu gosto de metálica E aí agora Eu acho muito legal Eu já danço Realmente tem fãs que eu gosto muito Tipo Ludmilla Ludmilla é muito legal, cara Eu não gosto de funk baixaria, sabe? Tipo MC Livinho Mano, que que é aquilo, não é? Eu até acho engraçado Mas não é uma música que eu ouço, sabe? Rafa Dreamer perguntou Se você fosse o seu cachorro por um dia O que você faria? Bom, eu faria o que os cachorros fazem, né? Eu bagunçaria a minha casa inteira Porque é isso que o meu cachorro faz Tipo assim, às vezes o sofá tá todo arrumado E daí o bicho sobe ali e joga tudo no chão Morderia o meu Pikachu Porque o meu cachorro faz isso o dia inteiro Ele fica com o Pikachu dele na boca Mamando Maiara Brisa perguntou Oi cara, te acompanhei um tempinho E descobri que você já morou na minha cidade São José dos Campos E que se mudou pra São Paulo Você não gostou de morar aqui em São José? Olha, eu gostava assim de morar em São José Eu acho uma cidade muito boa É uma cidade grande Com carinha de interior Eu queria morar em São Paulo, na verdade Mas o meu pai achava que aqui em São Paulo Eu ia ser, sei lá Estuprada, sequestrada Morta, esquartejada Então pros meus pais Assim, foi melhor a transição Então eu fiquei tipo assim Uns 4 anos em São José Depois, quando eu me senti assim Livre Eu falei assim Agora sim eu posso ir pra São Paulo Daí eu vim pra cá Vitor Mota perguntou Cara, se você pudesse ter um super poder por um dia Qual seria? Beijo Vitor Eu acho que seria de prever o futuro Que aí eu poderia prever coisas tipo muito legais Tipo acidentes futuros Números pra eu ganhar na loteria Quais amigos vão ser filhos da puta E quais não vão Ter super poder por um dia É muito chato Porque depois você vai perder o super poder E aí a sua vida vai voltar assim A mesma de antes Então eu queria ter um super poder Que pudesse me beneficiar Mesmo quando ele acabasse A Dani Lê me perguntou Cara, gostaria de saber Como surgiu a ideia de ter um blog Não sei cara Cara, surgiu tipo Eu sempre tive blogs e coisas relacionadas Quando tinha bate-papo da UOL Eu já entrava em alguns temas E aí surgiu o Mirk Na verdade o Mirk surgiu antes do bate-papo E eu tinha um canal de Harry Potter no Mirk Eu tinha uns 13 anos Então todo mundo vai me perdoar Depois eu tive fotolog, flogão Blogs e blogs As coisas foram caminhando automaticamente Então tipo assim Não é que surgiu uma ideia de criar Eu sempre tive Sabe? Quando eu não tinha blog Eu tinha coisa que era antes do blog Então Miley Campos Estão recrutando pessoas para serem mandadas a Marte Se você não tivesse nada que te prendesse aqui Você iria? Tipo depende Na verdade Se Marte vai ter internet ou não Porque se não tiver internet Melhor eu continuar aqui né Jogando meus jogos Fazendo as minhas coisas né Do que ficar em Marte fazendo nada SGPJTWD Perguntou K Qual o seu plano caso houvesse um apocalipse zumbi? O que você não deixaria de pegar de jeito nenhum? Uma espada, uma katana muito cortadora de cabeça de um zumbi? Porque na minha opinião A espada é a melhor arma Porque tipo assim Não faz barulho Não chama mais zumbis Você é munição infinita E uma pedra para amolar a espada também Sobrevivência garantida Mariana Mousse Mouse Mousse Mouse Perguntou K Você alguma vez já mudou seu estilo? Várias vezes Primeiro eu era assim Andava toda de calça de moletom Toda largada E depois eu comecei a me arrumar mais E hoje eu acho que a fase da minha vida Que eu me arrumo Teve muitas fases na minha vida Muitos estilos Milena Vitória perguntou Você já julgou alguém pela aparência E viu que a pessoa era totalmente diferente? Infelizmente essa é uma coisa que a gente Na humanidade faz todos os dias Mas eu acho que o problema Não é você julgar a pessoa O problema é você deixar que isso Atrapalhe futuras interações Porque muita gente Muitas vezes a gente julga o livro pela capa E depois se arrepende Fala assim Poxa Às vezes eu fiquei tipo assim Um ano me afastando da pessoa Porque ela usava calça rosa Maiara Brisa perguntou Você não exerce mais seu trabalho de maquiadora, certo? Pretende voltar algum dia com ele? Então Eu fui maquiadora durante alguns anos Trabalhei bastante com isso Fiz muita gente Muita noiva Fiz TV O problema da vida de maquiadora É que você trabalha muito Dois dias por semana Ou três dias por semana E depois você não tem nada pra você fazer Então eu não sei se eu trabalharia Eu acho que se eu precisasse Eu trabalharia sim Mas eu tentaria outras coisas antes As que fossem mais divididas A Sassá Artes perguntou Você se incomoda por não se encaixar nos padrões de beleza impostos pela mídia em geral? Não, eu agradeço por não me encaixar nos padrões de beleza Tipo assim, hoje eu procuro fazer coisas e usar roupas que me façam não me encaixar no padrão de beleza Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente aqui do Brasil, principalmente Claro que em outros países também Mas a gente aqui no Brasil fica muito vidrado nisso Se você tá se vestindo no padrão Porque se você tiver diferente as pessoas vão te julgar E às vezes a gente deixa de usar E sei lá, se sentir da maneira como a gente devia se sentir Porque a gente tá com medo dos outros E eu acho que isso não é muito saudável Eu acho que a gente tem mais a que ser a gente mesma A que usar as coisas que a gente gosta Independente do que os outros vão pensar A Naru, não sei, perguntou Você segue algum estilo específico? Você gosta de The Gazette? Beijo, Naru, Naru Eu gostava de The Gazette, assim, quando eu tinha uns 17 anos Eu era maluca Pede a cordão Eu era maluca por The Gazette Eu gostava, tipo, de Alice in Night Essas bandas japonesas Eu achava incrível de rock japonês Gostava muito Tinha todos os DVDs, camisas e tal Mas hoje, assim, eu meio que enjoei um pouco, sabe? É só porque eu enjoei mesmo De vez em quando eu volto a ouvir Stephanie6 perguntou Você pretende se casar na igreja? E quanto aos filhos? Se sim, quantos? Beijo, Stephanie Eu não pretendo me casar na igreja Não é uma coisa que tá nos meus planos Eu acho que hoje, com a idade que eu tenho E com a cabeça que eu tenho Eu me casaria, sim Mas eu faria uma festa, assim, pra 50 pessoas Só os amigos mais íntimos e familiares Porque depois de uma certa idade Você não vê mais que fazer uma festa pra 400 pessoas E chamar todo mundo que você conhece É uma coisa tão importante, assim Você meio que quer só viver os melhores momentos Com as melhores pessoas da sua vida E sobre filhos Então, atualmente, eu não pretendo ter filhos Porque eu acho que tem muita coisa que eu ainda quero fazer Viajar Eu quero viajar muito antes de ter filho Quero ter uma casa Tipo, não uma casa Mas pode ser um apartamento Onde eu possa criar ele Sem ficar me preocupando com o aluguel Queria ter uma vida mais estável Bom, esse foi o Car Responde Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar um joinha Beijão! Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.